O que é o Desporto em Análise? Os jogos do último ano de semana, o que se passou e a previsão para esta semana. Hermínio, muito boa tarde. Vamos ao futebol. O Oliveirense está... Sim, neste momento está em último lugar. Depois do resultado do Vila Franquense, que venceu o Académico Viseu, portanto as notícias não são muito positivas. O Oliveirense foi a Santa Maria da Feira perder por 4 bolas a uma. Recebe na próxima sexta-feira, às 16h30, o Académico Viseu. Alguém que também vai precisar de pontos e de lutar pela vitória. E depois vai ao Varzim, outra das equipas aflitas também, na última posição. Relativamente ao jogo em Santa Maria da Feira, Eduardo, dar nota que o Oliveirense entrou muito bem no jogo. Marcou um golo aos 3 minutos, colocou-se em vantagem, mas não soube manter essa vantagem. E deixa-me dizer-te que há um jogador, que é o Jorge Teixeira, que podemos considerar o anjo e o diabo desta partida. Ou seja, ele é o anjo porque marca um golo aos 3 minutos, regressa à titularidade depois de uma lesão, entra muito bem no jogo, porque aos 3 minutos faz um golo, mas depois, aos 3 minutos da segunda parte, leva um amarelo e de seguida continua a protestar com o árbitro e é expulso. E a Oliveirense fica a jogar com 10 jogadores e estava a perder por 2 a 1 nessa altura. E, portanto, foi fácil ao Feirense gerir a segunda parte e ampliar a vantagem. Feirense, que ainda luta por um lugar pela subida de divisão, à primeira divisão, e, portanto, a Oliveirense completamente apático na segunda parte, mas com menos um jogador, claramente, que não conseguiu criar perigo junto da baliza do guarda-redes do Feirense. E o Feirense foi construindo e aumentando essa vantagem. Portanto, as atenções recaem todos no jogo da próxima sexta-feira, às 4h30, no Carlos Osório, frente ao Académ que viseu, que é um clube que também ainda não resolveu o seu problema, ainda está também a lutar pela manutenção. Importa dizer que nesta jornada o Covilhã foi empatar ao Benfica B, o Cova da Piedade empatou em casa com o Vizela, o Futebol Clube do Porto perdeu 2 a 0 no Estádio do Mar contra o Leixões e o Varzinho perdeu em casa também com o Penafiel. E, portanto, Oliveirense, Porto B, Vila Franquense e Varzinho são as equipas que estão mais aflitas. Destas 4, 2 delas irão descer, sem esquecer o Académ que viseu, o próprio Covilhã, também o Cova da Piedade, essas equipas podem descer. Na próxima jornada temos um Vila Franquense, Cova da Piedade, um Covilhã que recebe o Estoril, que já é campeão, o Feirense vai ao Porto B, portanto, um jogo muito difícil também para o Futebol Clube Porto B, e o Varzinho desloca-se a casa do Casa Pia. E, portanto, a próxima jornada, como digo, mas mais do que falar nos outros jogos, é importante concentrar-nos as atenções no Oliveirense Académ que viseu, porque a vitória é importantíssima para a Oliveirense, e sem a vitória a Oliveirense nada pode sonhar, vencendo o Académ que viseu pode manter o sonho acordado de alcançar a manutenção. Não é fácil, porque já depende também de outros resultados, e, portanto, temos que estar atentos também ao que passa. Isto é que eu ia perguntar, não depende já? Não, os 6 pontos não garantem neste momento a manutenção. Mesmo que ganhem com o Viseu não fica? Não, e depois, mesmo que até vai ganhar o Varzinho. Depende sempre agora dos outros. Vai sempre depender dos resultados das outras equipas, e por isso também é importante aqui percebermos que resultado fará o Varzinho no Casa Pia, o Porto B com o Feirense, e o próprio Vila Franquense com o Cova da Piedade, e o Académ que viseu que é frente ao Oliveirense. Mas importa também olhar para aquilo que foi a história da Oliveirense nos últimos jogos, Eduardo. E eu compilei estes dados, e eu acho que estes dados são bastante esclarecedores. O técnico Raul Oliveira é o treinador da Oliveirense, há 24 jogos, e desses 24 jogos tem 12 derrotas. Tem 12 derrotas, 8 empates e apenas 4 vitórias. E, portanto, isto é um saldo francamente negativo para a Oliveira. Do 24 derrotas, 12 empates... 50% dos jogos foram derrotas. 12 derrotas em 24 jogos, conseguiu 8 empates... E apenas 4 vitórias. E, portanto, Oliveirense, eu espero que possa conseguir 6 vitórias. E, mesmo assim, terá que depender dos resultados das outras equipas para conseguir a tão desejada manutenção na 2ª Liga, e é nas competições profissionais. Sofrer até o último minuto. Exatamente. Isto vai ser mesmo até o último minuto. Até porque, independentemente dos jogos da próxima jornada, o Varzinho Oliveirense da última jornada será o jogo mais em evidência nessa última jornada da Liga. Até porque, se calhar lá em cima as coisas já estão mais resolvidas. Vamos ver Feirense, Arouca e o Vizela, na questão da 2ª posição e da 3ª. Mas, depois, cá em baixo, sim, a luta é de gigantes para ver quem é que consegue a manutenção. E esperemos que isso possa ser... Sorrir à equipa da Oliveira das Mães. Naturalmente. Irmínio, no Cital tem para ser as coisas... Pensaram também, sim, sim. Cesarense 1, Avanca 3. Na próxima jornada, o Cesarense recebe a União de Lamas, que é um dos sérios candidatos a subir divisão no Campeonato de Sabe-Segue. O Bostelo foi empatar a Algaria Velha, frente ao Alba, e vai a Bostelo, vai ao Alvar, na próxima jornada. Relativamente à 1ª divisão, Pinheirense 1, Lubão 2, Macieirense 0, Bustos 2. Na próxima jornada, no Campeonato da 1ª divisão distrital, temos um derby olivirense, Pinheirense vai receber o Macieirense, e, portanto, duas equipas do Conselho de Oliveira das Mães que irão estar frente a frente. Dar nota também que o Campeonato Nacional de Sub-15, a equipa do Cesarense, está nessa prova, entrou a perder, mas na próxima jornada recebe o... É isso que ia perguntar, em relação à formação, em relação à formação de futebol. Sim, neste momento, nos torneios nacionais, só o Cesarense é uma equipa que temos Sub-15, e, portanto, também não entrou com o pé direito, e vamos aguardar que consiga, naturalmente, melhorar. E foi isso também que nos disse o Francisco Azevedo, aqui na entrevista que nos deu há poucos minutos. Futsal, temos também novidades. Futsal, prova de acesso à Taça Nacional de Futsal Femenino. Futsal Clube das Mães 4, Arca 0. Futsal Clube das Mães que vai ao Grupo Desportivo da Gafanha na próxima jornada. No próximo dia, 15 de maio, às 16h, regressa o Ocela. Ocela, Domus Nostra, portanto, para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão. E, no acesso também, a prova de acesso à Taça Nacional em termos masculinos, Barcouço 3, Parque Pindelo 2, Cucujens 5, Arca 2. Parque Pindelo que recebe o Barcouço na próxima jornada, porque é a competição entre eles, e o Cucujens vai ao Arca, portanto, vamos esperar que as equipas da Oliveira das Mães possam fazer também bons resultados neste campeonato completamente atípico do Futsal. Temos também o Hóquei Patins ainda em movimento. Exatamente. Nós temos o Campeonato da 2ª Divisão e da 3ª Divisão a decorrer. Vamos começar por aí. Escola Livre 2, Hóquei Clube da Milhada 3. Na próxima jornada, que é já amanhã, a Escola Livre vai jogar com o Porto B e depois, no fim de semana, vai à Académica de Espinho a Escola Livre. Na 3ª Divisão, Termas 4, Clube Desportivo de Cucujens 1, e Cucujens vai ao Oliveira do Hospital e depois recebe o Vila Boa do Bispo em sua casa. Relativamente ao Oliveirense, no próximo fim de semana, Liga Europeia, vai-se decidir quem é o Campeão da Europa de Hóquei Patins. Podemos dizer que o Campeão da Europa será português, porque só há 4 equipas em disputa, Porto, Oliveirense, Benfica e Sporting. Porto, Oliveirense, que se encontram... O Portugal Hermínio continua a ser o melhor campeonato do mundo. Sim, neste momento é claramente, e se dúvidas existissem, estas equipas conseguiram destronar as principais equipas da nossa vizinha Espanha. A Itália não participou nesta, por via do Covid, nem as equipas francesas, mas portanto, nem italianas, mas dar nota que, no próximo sábado, às 5 horas, Futebol Clube do Porto Oliveirense e, depois à noite, Benfica-Sporting. A final será no domingo, dia 16, às 17h30, que será entre os vencedores destes dois jogos. E, portanto, a Oliveirense continua a treinar esta semana, afincadamente, depois de ficar afastada da luta pela conquista do título nacional, mas continua focado neste compromisso europeu e, para isso, tem um osso muito difícil de roer, que é ter o Futebol Clube do Porto pela frente. E, portanto, destas 4 equipas, todas querem ganhar a Liga Europeia. E, portanto, Oliveirense quer sonhar com um título nesta época, só o título europeu lhe resta e, para isso, tem que ganhar ao Porto no próximo sábado. Seria um grande título, naturalmente. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Irmínio, temos um apontamento também sobre ciclismo. Exatamente. Realizou-se a 47ª Volta ao Algarve. Dar nota para o 6º lugar da equipa Kelly Simoldes Oliveirense. Dar nota do 6º lugar porque ele é importante. Ele é a 2ª equipa portuguesa a ficar classificada e dizer que foram 25 equipas que participaram nesta Volta ao Algarve e a equipa da Oliveirense, Kelly Simoldes Oliveirense, conseguiu um 6º lugar. O seu melhor ciclista foi o César Fontes, 28º lugar, Luís Gomes, em 29º, e o Henrique Casemiro, em 48º. Portanto, foi uma prestação muito positiva esta da Kelly Simoldes Oliveirense numa Volta ao Algarve muito importante, com muitas equipas internacionais, mas a equipa de Oliveirense cumpriu, eu julgo até que terá superado as expectativas iniciais do Manuel Correia, teve uma excelente prestação e este 6º lugar é muito bom, o que significa que a equipa está bem e, portanto, teremos seguramente uma Oliveirense muito atrevida na Volta a Portugal em bicicleta. Podemos dizer que o ciclismo de Oliveirense está bem. Sim, está bem, está bem e esta equipa é forte e está superiormente comandada pelo Manuel Correia, quando jogado pelo Luís Pinheiro, é uma dupla técnica extraordinária e a equipa também agora com o regresso do César Fontes, com o Henrique Casemiro em forma, Pedro Miguel Lopes, com o Luís Gomes, o Hélder Gonçalves, o José Souza ou o João Salgado, são tudo ciclistas, jovens ciclistas, que esta equipa vai dar que falar, seguramente, na Volta a Portugal em bicicleta, não tenho a mais pequena dúvida dessa matéria. Atletismo? O atletismo é uma nota muito especial, não vamos falar de nenhum resultado, de nenhum atleta do Conselho, mas vamos falar de uma referência incontornável do atletismo, é no próximo fim de semana, o NAC faz 45 anos e o Centro de Treinos do NAC vai ser batizado como Centro de Treinos António Pinho e eu acho que é uma nota que aqui deve ficar uma justíssima homenagem ao António Pinho, o Sr. Atletismo do Conselho de Oliveira das Meias, uma referência incontornável para o Núcleo de Atletismo de Cucujães, para os atletas, para quem já foi atleta, para os ex-atletas, para a comunidade em geral e eu acho que é uma bonita maneira de comemorar o seu 45º aniversário dando o nome, batizando o Centro de Treinos que aqui se chamava Centro de Treinos do NAC passar a chamar-se Centro de Treinos António Pinho e gostava de deixar aqui esta referência porque é uma mais que justa e merecida homenagem ao António Pinho. Quem é o nomeado da semana? O nomeado da semana é um jovem jogador de futebol que, apesar de jovem, apesar da sua idade, já fez 50 jogos na Liga Profissional, na Primeira Liga. Chama-se Bruno Costa, ele joga no Passos de Ferreira, jogou no Futebol Clube Porto, jogou no Portimonense e, no último jogo, ao serviço do Passos de Ferreira, que está a fazer uma época fantástica que atingiu já a possibilidade de ir jogar a Liga Europa na próxima época desportiva, portanto, um feito histórico conquistado pelo Futebol Clube Passos de Ferreira e o Bruno Costa fez 50 jogos na Primeira Liga. Ele que é um jovem ainda, um jovem promissor e, portanto, eu acho que este número redondo deve aqui ser por nós assinalado e, portanto, eu decidi nomeá-lo esta semana como o destaque da semana. Portanto, o destaque da semana vai para São Roque, mais concretamente para o Bruno Costa, é jogador do Passos de Ferreira, mas ele merece este destaque por tudo aquilo que tem feito e muito em especial para esta última época desportiva. Foi uma aposta grande que ele fez, ele foi cedido pelo Porto ao futebol ao portimonense, não teve uma época feliz no portimonense, este ano apostou tudo, veio para Passos de Ferreira, treinado pelo Pepa e conseguiu afirmar-se é um médio criativo da excelência, já foi nomeado várias vezes o médio do mês da Liga de Futebol Profissional e atingiu este número redondo de 50 jogos na Primeira Liga e portanto ele é merecedor desse nosso destaque e aqui ficam os parabéns para o Bruno Costa. Muito obrigado, Hermínio, foi o Esporte de Análise até dois, oito dias. e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto